Hoje recebendo o vereador e presidente da Câmara Municipal de Araxá, o Rafael Rios, e nós vamos conversar primeiramente sobre a campanha da vacinação solidária apresentada pelo vereador Rafael Rios. Primeiramente, bom dia, Rafael, e obrigado pela sua presença. Bom dia, Bruna, Carlinhos, Aline, que está aqui nos acompanhando, a dona Regina de casa. Obrigado. Bom, essa campanha, vacinação solidária, outros municípios já estão organizando, é uma campanha muito simples, e por isso que a gente acredita muito no sucesso dessa campanha que foi lançada ontem. As pessoas, então, hoje que forem se imunizar já podem levar um litro de óleo. A Câmara entra como parceira nas iniciativas, que está em conjunto com a Ampara, com o SOS e o Motoclube em Santos, com apoio da TV Integração e também da Prefeitura de Araxá. Então, quem for se imunizar, leve um litro de óleo ou mais, se puder. A doação não está atrelada à imunização, se a pessoa não levar o litro de óleo, ela vai receber a dose. Basta estar no público-alvo. Essa campanha também estará da campanha da gripe H1N1, que é um público-alvo maior de doses que chegarão aqui em Araxá. E temos uma parceria com a Tacada aqui da cidade, com a Tacada Farid, que, a partir de um montante de óleos, ele vai trocar os óleos em cestas básicas padronizadas. Por quê? Para ajudar na logística dessas entidades, dessas instituições. Porque, se fossem os alimentos, às vezes ia chegar muito arroz, ou sal, ou mais fubá, e seria um trabalho logístico ali para essas entidades montarem essas cestas. Então, dessa forma do óleo, nós conseguimos chegar a uma logística de padronização das cestas. E toda a entrega será feita pelas entidades que têm já seus cadastros, que estão em contato com a ação social para um cadastro único, para evitar que uma pessoa receba uma cesta de lugar e receba de outro também. Isso também está sendo trabalhado. Então, essas instituições é que serão responsáveis pelo repasse. Nós estamos entrando, com parceiro, pela mobilização e com apoio de todos os colegas vereadores também, dentro dessa iniciativa. Rafael, qual que são as famílias que estão previstas para serem beneficiadas com essas cestas? Bom, serão essas famílias que são assistidas e as pessoas que procurarem essas instituições estiverem dentro dos critérios das instituições. A Prefeitura tem o processo, que já está no final da licitação, em relação às cestas, mas há também uma demanda reprimida, porque é a questão da cesta da Prefeitura. O CRAS faz uma análise, a assistência social faz uma análise, tem os programas do governo que as pessoas se enquadram. A nossa ideia é tirar um pouco essa burocracia por meio das entidades. Uma pessoa que chegou ali hoje, estou com dificuldade, passou ali nos critérios, a pessoa pode sair dessas instituições que têm esse know-how já da assistência social e entregar a quem mais precisa, porque os estoques estão baixos, nós estamos no pior momento da pandemia e é o momento em que as doações mais caíram. Não tem aquela quantidade de lives que nós tínhamos no ano passado para as instituições, as empresas que faziam montantes de doações também estão com dificuldade. E a própria população, em um ano, mais de um ano de crise, a própria pessoa que às vezes no ano passado teve condição de doar, às vezes perdeu o emprego, às vezes está numa situação pior. Então, por isso que a gente quis abraçar, funciona e funciona muito bem em diversos municípios. Em Uberaba, por exemplo, a Câmara Municipal convocou a prefeita para que fizesse essa ação lá. E aqui nós já começamos, graças a Deus. O Rafael, ontem até foi nos perguntado, a pessoa que porventura já se vacinou com as duas doses, mas tem vontade de ajudar, de contribuir, ela tem um local específico que ela pode levar ou nos postos de vacinação mesmo? Nos pontos de vacinação, Unileste, Unioeste, Uninordeste e Uninorte. E a partir da semana que vem, acredito que já começa a vacinação da gripe e será divulgado também pela prefeitura quais serão os pontos de imunização em relação à gripe, à influenza e H1N1. Então, essas pessoas também poderão. E quem estiver passando na porta dessas unidades, que fosse imunizar contra a gripe, também poderá doar esse litro de óleo, que, repito, esses óleos serão revertidos em cestas básicas padronizadas para as famílias aqui de Araxá. Então, só para a gente deixar claro, é somente o litro de óleo para ser entregue nesses pontos. E para aquelas pessoas que já se vacinaram, vale também levarem quando forem vacinar pelo H1N1. Isso. Quem quiser doar, a pessoa às vezes nem vai se imunizar agora, é um jovem de 20 anos, mas quer colaborar com a campanha, passa na porta de uma dessas unidades, deixa ali o litro de óleo, a prefeitura é nossa parceira, nessa ação, tem a pessoa específica para recolher, temos o apoio logístico da Câmara, do Motoclube em Santos, eles fazem o recolhimento, levam para o atacado, e a partir daí, essas cestas padronizadas chegarão às instituições. Então, a gente está organizando tudo com o maior carinho para que essa ação perdure durante, se estiver ocorrendo a vacinação, tanto da gripe quanto da Covid-19, e que muitas famílias possam ser beneficiadas por essas instituições, que, repito, nos alertaram que os estoques estavam baixos, que é um momento que as pessoas estão com dificuldade de doar, daí veio essa ação, uma iniciativa em conjunto, a gente utiliza na nossa logística, do apoio dos colegas vereadores, essa capacidade de organização e de estar em contato com as pessoas para divulgar essa ação. Por exemplo, se uma pessoa sente necessidade, que às vezes ela precisa naquele momento de uma cesta básica, mas ela não é uma pessoa que está cadastrada, como você disse, às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, financeiro, a gente sabe que muitas pessoas perderam seus empregos ou tiveram que fechar os seus estabelecimentos, e às vezes aquela pessoa passa por um momento de dificuldade, mas às vezes ela não está cadastrada. Como que ela pode fazer a busca por essa cesta básica? Como que ela pode se cadastrar para receber? Às vezes ela sabe que aquilo ali vai ser só momentâneo, ela não precisa de um cadastro que seja extenso para continuar recebendo, mas às vezes aquela pessoa precisa naquele momento. Muito importante a sua pergunta, Bruna, porque é dentro disso que a gente faz essa ação via as instituições, porque a burocracia é muito menor. Então ali o atendente já vai fazer o contato com a pessoa, a pessoa vai explicar, ela já pode sair de lá com a cesta, mas faz o cadastro também para essa pessoa ficar dentro. dos critérios ali também dessa associação. O que muito nos preocupa, que é um alerta que nós fazemos, inclusive estava em uma outra entrevista agora, que a tenente Carolina explicou para o pessoal, que foi feita a prisão de um traficante aqui na Char, e que na casa dele tinham cerca de 15 cestas básicas. Então por isso que a gente tem que ter esse apoio de instituições sérias, como é a Ampara, como é o SOS e o Motoclube em Sanos, porque infelizmente tem pessoas utilizando desse pedido de cestas, de falar que está precisando, passando por uma dificuldade, trocando por droga aqui na Char. Inclusive essas campanhas de Páscoa, trocando o ovo de Páscoa em droga. Então isso é muito sério. É por isso que a nossa preocupação é destinar. A Câmara não faz doação de cesta básica, será por meio dessas instituições sérias, com seus cadastros, com seu know-how na assistência social. São todas as instituições, desculpa, são todas as instituições que estão vinculadas à ação social de Araxá. Então será pela Ampara, pelo Motoclube em Sanos e pelo SOS. Se vier um montante maior, se a campanha, e eu sei que a população de Araxá é muito solidária e crescer, nós queremos também contemplar outras instituições, fazer, repartir bem essas doações. Espero que isso aconteça, porque eu sei que a população de Araxá é muito solidária. Então nós vamos trabalhar muito para isso, conto com o apoio de vocês na divulgação, que o máximo de doações possa vir para essa campanha e ajudar quem mais precisa nesse momento tão difícil que a gente vive. Inshara!